Oi pessoal, estamos aqui hoje para a nossa aula de Geografia, capítulo 4, Brasil, Redes e Hierarquia Urbana. Então, continuaremos os estudos sobre a organização das cidades brasileiras, analisando agora a formação e a organização da rede urbana e o fluxo de pessoas, mercadorias, serviços e informações. Na sessão de GAI do seu livro didático, nós temos lá algumas questões para a gente pensar. O que é uma rede de cidades? É um conjunto de cidades de tamanhos diferentes, interligadas ou conectadas entre si. Então, se vocês observarem no livro didático de vocês, vocês têm lá uma imagem ilustrando isso que a gente está falando e eu trouxe também para vocês aqui mais imagens para vocês observarem. Que as cidades, elas estão interligadas, conectadas, dependendo das situações. Rede e Hierarquia Urbana no Brasil. A palavra rede pode ser utilizada em diferentes contextos. Podemos chamar, falar de rede relacionada à rede de dormir, a uma rede de computadores, a uma rede elétrica, a uma rede social. Então, a palavra rede, ela tem diversos significados. Ok? Mas aqui, a gente vai falar de rede relacionada à rede urbana brasileira, que é formada por um conjunto de cidades. As cidades podem ser pequenas, médias e grandes. Interligadas por meio das vias de transporte e comunicação. Mantendo entre si fluxos de pessoas, serviços, mercadorias e informações. Então, as cidades, elas estão interligadas para poder ter toda essa comunicação entre elas. Quanto mais funções uma cidade apresentar, mais importante e maior a influência, ela vai exercer sobre outras cidades. Então, uma cidade se destaca em relação à outra, quando oferece maior diversidade e qualidade de serviços. Então, a rede urbana, ela está relacionada a cidades estarem interligadas, de acordo com as possibilidades que ela possui. Questão de transporte, comunicação, serviços, mercadorias. Então, uma cidade vai exercer mais influência sobre outra, quanto mais diversidade de serviços ela tiver. Então, por que que normalmente as grandes cidades influenciam as cidades menores? Porque as grandes cidades têm mais diversidade e qualidade de serviços. Então, elas conseguem influenciar as cidades menores ou médias. Então, quanto mais serviços, mais possibilidades ela tiver, mais influência ela vai exercer sobre uma outra que não tenha esses serviços disponíveis. Para resolver as atividades do nosso livro de atividades, bem simplesinha a sala mesmo, vocês vão responder as questões da página 7, se são lápis na mão, que está lá no livro didático de vocês. Questão 1, 2 e 3. Bem simples. E também vão resolver os exercícios do livro didático, do livro de atividades, nas páginas 63 e a página 64, somente o número 2. Relacionado a isso, essa questão da rede, da influência que as cidades têm umas sobre as outras. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!